Seguinte Seguinte Esse Vocês lembram O Alan Todo dia durante muitos anos Da mesma forma que o Alan contava a história De que vendeu suas fitas de Zelda para o Heitor O Alan também contava uma história E a história do Alan era a seguinte Quando eu era mais novo Eu jogava um jogo Muito legalzinho Para quando eu era criança Em que Nele você meio que tinha um fundo Um plano de fundo assim Um tema Que podia ser dinossauro que eu me lembre E velho oeste E que você escolhia o que você botava Botava homenzinho, carrinho E depois você dava play E tudo andava e acontecia E hoje E depois de anos procurando Na verdade volta, esquece hoje Depois de anos procurando Procurando, não procurando Não achava, eu não achava Ninguém descobria Hoje eu acordei sem saber Que Gus White Me soltaria uma bomba Logo no começo da live E ele nem disse talvez O cara afirmou Ele disse na mensagem A seguinte frase Alan, procura Kids World Windows No YouTube E você vai achar o jogo Que você estava procurando Ele não disse talvez Ele não disse Será que é Ele afirmou Ele sabia Ele já sabia Quem é Gus White? Ele sabe coisas que eu não sei Não sabemos Mas ele achou E esse é o jogo Calma que tem todo o processo De abrir o Windows Né? Tem todo É completa aqui a experiência Gustavo Bréa por os 5 Jonathan Bréa por os 2 Sr. New Prime Bréa por os 8 Alma Negra Bréa por os 13 Será que ele sou eu do passado? Olha lá Oi, tá em português ainda o vídeo Calma, não Mentira É o Ítalo É o Ítalo Achei que era ele Só faltava, né? Aí ia ser muito Cara, tá tudo em português ainda Imagina se o vídeo era dele Olha lá Esse aí, chat Kids World Olha lá Olha lá Olha lá, chat Você escolhia Lembra que eu falei Que tinha o dinossauro O mundo do Velho Oeste Tinha o do Espaço Eu não lembrava do do Espaço Eu não lembrava do do Espaço Tinha o do Espaço E o Mó Assombrado Eu lembro também Esse eu não lembro E o da Fazenda Sinceramente eu não lembro Esse também eu não lembro Pra falar a verdade Eu lembro do Velho Oeste E do Dinossauro do Espaço E o do E o da Mansão Mó Assombrada Não, vamos Vamos assim ter esse vídeo Quanto tempo tem? 11 minutos Foda-se Você tem que viver o que eu vivi Olha, 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 olha Vamos ver qual que ele vai escolher Tá Esse daí eu não lembro Olha lá, chat Vamos ver a história Que ele vai criar Vai botar um peixinho Uhum Olha que minha câmera Tá em cima, né Botou um monte de peixinho Ó Ó, ó Ó o tanto de escolhas Que a gente tem Pra criar uma história, né Olha lá Um solzinho do Teletubbies Que, pô, ninguém é de ferro, né Pô, uma nuvenzinha Isso, perfeito Perfeito Olha lá Várias, né Várias Isso, isso, isso Perfeito Perfeito Azuray Virar pelo Sub Elucil Virar pelos 23 Tartaruguinha, né, chat Patinho Cadê o Hulk Aí, ó Uhum Uhum Ó, dá até pra virar Os efeitos sonoros Fora da realidade também, né Muito à frente do seu tempo Uma fogueirinha Perfeito Ó, tem que atualizar o PC também, né Importante, mano Ah lá O carinha tomando um Tomando nada, no caso, né Tá na fogueira, né Se esquentando Ó Chat Olha o que dava pra gente criar nesse jogo, mano Impressionante Olha isso Ó, botou a coruja no pau ainda, mano O cara é muito criativo Ó, toquinha de castor Toquinha de castor Será que ele vai meter um castor? Tem castor? Hum É, não tô vendo castor, hein Mas tem periquito Gavião Eu lembro desse gavião Eu usava bastante Esse gavião aí Ah, tem castor, chat Aí o castor, mano Olha lá Ele vai dar gol agora Ele vai clicar em gol Ele vai clicar em gol Não, ele Ah, ele vai sim Ai Olha lá, chat E o mundo vive Incrível Os peixes pulam Nossa, eu amava esse jogo, cara E olha que legal Não é legal, mano Na moral, mano Eu jogava muito isso, velho Mano, é incrível, cara Tô muito feliz Tô quase chorando, mano Calma, é que esse mundo Não é o mais legal O do dinossauro é o mais legal Porque dá pra você botar uns mamute Uns caçador Quer ver? Os do dinossauro é o mais legal Os do dinossauro é o mais legal Esse mundo aí é meio sem graça Tá ligado? Esse mundo aí é muito calmo Pro meu gosto, mano Mano, imagina uma criança, chat Não tinha Free Fire, mano Não tinha celular Pra você ficar xingando Teus amigos online No League of Legends mobile, mano Tá ligado? Era isso que a gente tinha, mano Tá ligado? Né? Daí o cara vem me desmerecer agora Ah, me poupe, né, velho Me poupe, né, mano Fala sério Carinha sentado no ar Tá nada, mano É perspectiva isso Ô, mano Vou abrir a Plus 20 Não é incrível? Calma aí, deixa eu ver Qual que ele mostrou? Ó, ele vai mostrar o do dinossauro Ele não mostrou do espaço Eu não acredito Ô, Ítalo Na moral Você pode fazer um outro vídeo desse Se você estiver vendo a live Por favor É, faz um outro vídeo desse Mostrando o espaço E o Velho Oeste, mano Por favor, mano Tá? É O Velho Oeste e o espaço Nossa, esse eu usava pra caralho Esse era o meu favorito, chat Eu botava dinossauro Eu botava Eu botava o caçadorzinho Eu botava o caçadorzinho ali Correndo atrás dos dinossauros Esse era o meu favorito Já deixa o like Não, lógico que eu vou deixar o like Vou deixar um comentário, né Pelo amor de Deus Poço de petróleo, eu lembro Uhum Perfeito Perfeito Nossa, incrível Incrível Esse daí eu Era o que eu mais gostava Esse do Velho Oeste, mano Tanta carnívora, mano Bota o mamute Eu adorava botar o mamute Bota uns mamute também Bota uns mamute Por favor Ele vai botar Boa Boa Perfeito 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 Arvorinha Uhum Os efeitos sonoros são incríveis, né Na moral Não, fora da realidade Fora da realidade Neo Lucas, é a plus 9 Tô abrindo as pernas que já tá saindo Quê? Nossa Vamos ver Não, quando ele vai dar play Ó, tem até osso Eu não lembro dos osso, mano Ó, botou na caverna O cara é muito à frente do seu tempo É o próprio Steve Spielberg, o Ítalo, mano Impressionante Ah, as pegadinhas eu lembro Se eu não me engano Elas mexe Ou eu tô louco Mas eu tenho quase certeza Que essas pegadinhas andam, mano Oxi Os itens de fazendeiro Porra, dava pra botar um dinossauro Comendo uma vaca, hein Hum Cara, não É, o Ítalo podia ter sonhado mais alto aí, né Mas vacilou Cate, olha isso Olha, olha o cara lutando com o dinossauro As pegadinhas não andam, não Jurava que andava Olha lá Correu atrás do dinossauro, mano Olha lá Mano, muito foda, mano Muito foda Ó, caiu no poço Vocês viram? Ele caiu no esgoto A planta carnívora comeu o cara Nossa, é muita coisa acontecendo Não, incrível Olha lá, a treta de novo Olha a treta de novo Ó Mano Incrível, incrível Mano Hugo, Hugo 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 Ô, falar em Hugo Cadê o PC do Hugo, hein, mano Na moral, velho Lembrei só agora, mano Não, chat Isso daqui é incrível Isso daqui é uma obra-prima, né, mano Vendo Big Box Esse jogo só 7K Você vende mesmo? Duvido, mano Nossa, incrível, mano Incrível Nossa, incrível Ver as novas vezes do Final Fantasy Eu nem joguei ainda, mano Eu tô sem tempo, mano Eu joguei Civilization esse final de semana Terminei e ganhei uma partida Eu vou jogar ainda Eu vou jogar ainda Ele disse que tá quase tudo certo Só mais um tempinho Então, beleza Pô, agora que eu vi que tem O bicho entra num 3D aqui, o voador Ó, ó Sem tempo nem trabalha Não, cara Por exemplo, final de semana Eu podia ter jogado Final Fantasy Mas eu joguei Civilization E eu tô... Ó, deixa eu pausar aqui Só pra falar Porque, mano Lançou o patch novo do Final Fantasy Eu quero jogar Tá ligado? Só que ao mesmo tempo Eu quero jogar Civilization Eu quero terminar A porra do Pokémon Que eu comecei e não terminei E eu quero jogar Rocket League Ou seja, eu tenho 4 jogos Que eu quero jogar, né Daí Eu joguei Civilization Fiquei 3 dias jogando Uma partida dessa... 3 dias jogando Uma partida dessa porra Ganhei Ganhei ontem Comecei sexta Terminei ontem Ganhei Sim, ganhei dos bots É, depois eu até mostro pra vocês Se vocês quiserem É, daí joguei um pouquinho De Rocket League também E joguei Pokémon Pokémon Eu estou na liga Pokémon É literalmente eu entrar Ganhar dos caras E acabar o jogo Só que eu fiquei com preguiça Porque eu enjoei um pouco Já do Pokémon A gameplay do Pokémon É muito cansativa É repetitiva Ela pra cara enjoa Eu já não aguento mais Capturar Pokémon naquela porra Então eu só quero terminar logo É, tava mó legal Nas primeiras 15 horas Agora que eu tô com 25 Já enjoei, mano Daí eu só quero terminar Só que eu não aguento jogar mais Daí eu só preciso abrir o jogo Meia hora Eu termino aquele Pokémon Eu preciso de meia horinha Mete um Man's Lock Não, tá louco com isso Tá louco É Pior que fica a maçã Nossa, Vix Eu não aguento mais, mano Andar no matinho Daí você já capturou Run Ai, nossa Daí você usa Max Repel Daí beleza Daí do nada surge um cara Que quer lutar com você Daí você dá um pau no cara Daí de novo Ai, mano Não aguento mais, mano Daí beleza Não aguento mais Daí eu só quero ganhar Daí eu já passei Acho que foi sábado Que eu joguei Passei na Victory Road Tá ligado? Passei a Victory Road E já tô na liga Pokémon lá Daí é só lutar com os caras Da liga Que deve ser easy game E acabar Nossa, essa Victory Road Foi um inferno Insuportável Não sei quem teve a ideia De fazer isso Insuportável, mano 500 caras tentando Me lutar comigo Um monte de Pokémon aparecendo Nossa senhora Eu quase desisti No meio daquela pôr Não aguentava mais lutar Mas daí agora Lutar com os caras, ó Acabou Daí eu vou acabar o Pokémon E começar o Zeldinha, mano É Daí eu vou começar o O Link Between Worlds Daí, putz Daí Zeldinha Não tem como dar errado, né Chate Como é que vocês vão abrir a plus? Vamos voltar aqui Pra obra-prima, né Sun and Moon melhor É, se Sun and Moon Falar pra você Eu comprei, né Eu comprei o Ultramoon Eu vou jogar ele lá Pra 2024, provavelmente Porque meu irmão Eu não aguento nem ver Pokémon na minha frente mais Era da hora Quando eu era criança Hoje em dia Não dá mais não, mano Nossa É muito repetivo Mas enfim, né Mano Hugo Hugo Próximo Bora próximo Bora próximo Bora próximo Go next GG go next GG go next, mano Você já viu o jogo Weird West? Eu tô com ele Eu não joguei, né Faltou competência Na verdade Mano, eu ainda tenho O jogo Ô Gus, é teu esse canal? Quer que eu grave Uma gameplay de alto nível? Gus, mano É teu esse canal? Primeiro, é teu Mentira Não é possível que você só Não é teu esse canal, né Não, mas eu tenho o game Como que você tem o game? Onde é que consegue esse game? Eu quero trazer uma gameplay Pra live Dá pra conseguir ele hoje em dia? Manda o ISO Manda o ISO aí A gente abre o Diamond Tools Aqui, mano Emula essa porra Dois minutos Já tá instalado no PC Na moral Eu faço uma gameplay Da minha infância aqui Porra Olha lá, ó Ah, ele vai na Tá, na Mó Assombrada Eu gostava também Pelo menos A Mó Assombrada Eu usava bastante também Nossa, mano Na moral, velho Mano Incrível Incrível Esse jogo é incrível Mano Olha isso Obra-prima Obra-prima Ó, janelinha Janelinha Com efeito Luinha Ó, fez a luinha Do Majoras Ó, fantasminha Cachorro Gato Nossa, mas esse daí Ele não criou uma historinha Né, o Ítalo Esse daí você vacilou Você não fez uma composição boa Você só saiu jogando Qualquer coisa aí Você não pensou na lore Né, mano Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou deixar Porque o cara tava com pressa Né, mano Ah, as bruxas Vão se trombar aí Né Ah, mano Na moral, mano Ó, as bruxas Solta poder, mano Eu não lembrava disso, não Cara, o fantasma Passou atrás da porta, mano Será que o poder Vai acertar o cara? Ó, acertou um ali, hein Fez o cabelinho dele Fazer flick Mano, as bruxas Solta poder, cara Jornal Friva Bré plus 20 Francap Bré plus 3 Nossa Eu joguei esse jogo Em um CD room Não, esse jogo era assim Eu acho que eu nem tinha O jogo completo, mano Se eu não me engano Essa versão que ele tá mostrando É a demo Mano Ele mexeu comigo Ele botou o mouse Em cima do Velho Oeste E foi pro mundo Da fazenda Irmão O Velho Oeste É tipo um mundo da fazenda Muito mais foda Quem que escolhe o mundo da fazenda Em vez de escolher o Velho Oeste, mano Ah, me poupe, mano Não, beleza Mas daí eu lembro desse também Esse daí eu lembro também Eu lembro Mas eu gostava mais do Velho Oeste O Velho Oeste dava pra botar Uns caras no cavalo Dando tiro Pelo que eu me lembre Ou eu tô muito louco, né Ó Já tinha avião, mano Avião do Brasil ainda Ó as cores Esse periquito, cara Tá em cima da onde? Não pensou na lore também Ó, dá pra botar cerquinha Ó Comeu torto, né Tá tentando Não, tudo bem Tudo bem Tá tudo bem Tá desumbiado pelos três Safe vibriado pelo sub Rushou Ele rushou a gameplay Mas tudo bem É, tudo bem Olha lá Olha lá Fazer até a cerca dos pintinhos Nossa Ele já ligou o foda-se, né Não Olha lá Olha lá Olha lá, chat Ó Ó Não O cara tá alto nível O cara tá alto nível Abaixa o game? Cara, o jogo não tem nem som, mano Como assim, abaixa o game? Agora tem, né Nossa, incrível, chat Incrível Olha, mano Cadê o espaço? Ele não jogou o mundo do espaço, mano Ah, mano Na moral Vê os comentários do vídeo Que tem o download Calma, tem? Ah, tá bom que eu clico nesse link, viu, irmão É, deve ser download Download do quê? De uma bitcoin direto pra minha placa de vídeo aqui, né Ah, vou clicar sim, viu, mano Claro que vou É, vou clicar sim, mano Você vai ver o que vai acontecer, mano Gabriel, abre a plus três Ela tá parecendo uma criança de dez anos Olhando esse joguinho Irmã, esse jogo é uma obra-prima, cara Na moral Olha isso daí Na moral, cara Se quiser eu gravo Eu te passo o game Saiu na revista CD-ROM Número nove Era aí que eu jogava, Gus Era aí que eu jogava Minha tia deve ter essa revista ainda, viu Ainda bem que você sabe o número CD-ROM Vou até anotar CD-ROM Número nove Ô, Dino Eu não recebi isso daí, não, viu O Dino perguntou se eu recebi o negócio É... CD-ROM nove, né Deixa eu anotar aqui, só um minuto Deixa eu criar uma nova nota aqui, ó CD-ROM nove Kids World Pronto Anotado Nunca mais vou esquecer É Será que dá pra comprar, mano No Mercado Livre A CD-ROM número nove? Nossa Ô, incrível E acabou Caralho Olha isso daqui, chat Peça hoje Apenas 19 Peça hoje Fax, e-mail Cartão, Visa Mastercard Oferta especial Caralho, mano Na moral, mano Impressionante, né Então, primeiramente Eu vou chegar aqui Olha lá Mais uma pessoa que você tava procurando A mina perguntou em inglês E o cara respondeu em português E foda-se, mano Esse software infantil Fez parte da minha infância Aquele aqui da sua também Encontrei na edição Ah lá É esse aí mesmo Ah, dá pra baixar no Internet Archive Ah 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 Roda em máquina virtual Com Windows Putz Não dá pra usar o modo compatibilidade Pra rodar, mano? Nossa Deixa eu responder aqui Vamos lá Primeiramente Deixa eu deixar o like, né Meu querido Ítalo Não, Ítalo com I maiúsculo, né Primeiramente Muito obrigado Por postar vídeo dessa maravilha da antiguidade Da antiguidade 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 Que fez parte da minha infância E estive procurando por pelo menos Deixa eu falar um número bom 14 anos Né? Falar um número bom, né, chate? Putz Não sei se foi 14 Deve ter sido mais Né? Mas enfim Segundamente Segundamente Velho Oeste Velho Oeste De luz no seu coração Meu queridão Pronto, chate Tá bom Tá bom Perfeito Perfeito Acho que foi um bom texto Né? Acho que foi um bom texto Pronto Pronto Deixa o like aqui no meu comentário Porque, né Se eu não me amo Quem vai me amar, né, mano Ah, na moral, mano Pronto, chate Perfeito 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 O cara Na moral, chatinho Vocês gostaram, gente? Era esse o jogo Gus, obrigado, viu, mano Por achar Mano, você não tem noção Há quanto tempo Eu tô procurando essa porra desse jogo Eu sabia que ele tinha Alguma edição do CD-ROM Porque minha tia tinha Nossa Ela comprava quase todos Minha tia E... E eu sabia que era de algum desses Eu só não sabia qual edição Agora que eu sei que é a 9 Boa Eu vou ver se ela tem lá a 9 Ela deve ter, mano Guardada Acho que ela não jogou nenhuma fora Tá tudo lá, mano